Episódio 10 Opa! Boa tarde. E aí, brother, beleza, cara? Legal? Mano, vem cá. Como é que é de mulher aqui? Tem muita mulher, tem uma mulherzinha legal pra gente chegar juntos, marcar um happy hour. Oi? Mulher racha, mulher gostosa, para a gente pegar o seu... Mas como assim, mulher? Você não é... Veado. Não sou veado. Para, estou me esforçando, tá? Estou fazendo várias artes marciais, estou lutando a besta, fica falando que eu sou veado. Essa roupa daí não é para dançar, não? Agora que não. Isso é coisa de luta, de MMA. Ah, tá! Mas eu não gosto de violência. Estou logo avisando que eu não gosto de violência. Outro dia o cara veio querer brigar comigo, eu falei, brother, tu não vai se meter de obstruir comigo. Bicho, sabe aquele... Do videogame, que ele sai rodando assim, ó. Tchau, tchau, meu irmão. Na hora que eu vi rodando, eu vi já no Cusate nele. Pá! Finalizei. Como é que é? Cusate? É tipo Roryuken, é só que com um bum. Bum. Cusate? Ah, entendi. Quer aprender como é que é? Não, mas eu prefiro não. Tu tem que se defender. Vai que alguém te ataca. Eu corro. Não. Finge que vai me atacar. Finge que eu não sei de nada. Você está vindo com uma arma. Aí eu estou andando assim, você fala, mãos alto. Mãos ao alto. Ai, meu amor, pelo amor de Deus. Não me mata. Tu já tira daqui, ó, nessa velocidade de câmera lenta, enrosca e... Pá, Cusalex! Aaaaaah! 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 Cough! Cough! Aaaaaah! Aaaaaah! AAAH! Aaaaaah! Aaaaaah!